O Anderson, tem um consórcio do apartamento e faltam 190 mil. Todo ano tem aumento na parcela. Quero saber se é melhor continuar com o consórcio ou seria melhor financiar esse valor? Consórcio, de maneira geral, em regra, 15% do valor que você aplica fica para taxa de administração. Então vale a pena, às vezes, quitar se tiver algum rebate, ou seja, um desconto. Se não, fique até ele, mas vira aí a regra para os próximos, você refletir bem. Financiamento, quanto maior a entrada, melhor. E financiamento de imóveis, as taxas tendem a ser mais baratas. Tralhe. Muito bem, nós acabamos então o SP1 com você aqui comigo. Amigo, que maravilha. Nós vamos poder dar aquele tchauzinho que você adora dar. Olha o tchauzinho do Samy. Se você quiser rever nossas reportagens, Globoplay para você. Amanhã, quinta-feira, tem mais. Estamos juntos aqui, sempre ao meio-dia, se esperando com muita alegria. Certo, Samy? Certo. Valeu, querido. Até semana que vem. Brigadão. Gente, um forte abraço, fique em paz. Muito obrigado. Vem aí o Globo Esporte com muita notícia aí do mundo esportivo para você. Até amanhã. SPTV Primeira Edição. Oferecimento Uninove. 20 mil bolsas de estudos para matrículas realizadas em fevereiro. Matricule-se.